A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 43 a 48 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Vós ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons E faz cair a chuva sobre justos e injustos Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos O que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito Querido irmão, querida irmã Nós ouvimos durante esses dias a preciosidade do sermão da montanha Há poucos dias ouvimos as bem-aventuranças E agora pouco a pouco nós vamos descobrindo de novo A novidade da nova lei que vem do próprio Deus Foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo O Senhor nos diz para amar os inimigos E rezar por aqueles que nos perseguem É uma divina vingança Rezar e perdoar Aqueles que nos ofendem É uma vingança de amor É um jeito diferente De enxergar a vida E as pessoas O cristianismo Não é um código de Boa educação Seria reduzi-lo Terrivelmente Se assim pensássemos no cristianismo O cristianismo é uma vida Uma vida intensa Uma vida nova Que nos é dada pelo próprio Senhor É trazer a vida do céu Aqui para a terra Esta é a proposta que nós recebemos do Senhor Este é o caminho que queremos percorrer Durante estes dias A novidade que o Evangelho nos oferece É a palavra de vida eterna